Opa! E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gurizada, eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma addon de One Piece. E, caras, dessa vez é uma addon japonesa, exatamente, mano. Uma addon japonesa de One Piece, que, diga-se de passagem, é uma addon muito boa, mano. Como já dá pra ver, é que ela spawna bastante mob, ó. Tem marinheiro, mano. Tem aqui pirata também, ó. Um pirata um pouco mais evoluído. E aqui perto tinha até o Kaido, mano. Só que eu acho que ele deu de spawn, ele caiu aqui em algum lugar, será? Não sei, mano. Mas, enfim, rapaziada. O link de download pra addon vai ter na descrição, caso você seja curioso pra poder jogar a belezura. Enfim, eu recomendo muito ela, porque ela é muito boa. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui nela. Mas, enfim, mano. Abrindo aqui, a gente tem muita, mas a gente tem muita, mas muita coisa, tá ligado? Eu vou clicar nisso aqui, mano, porque ele basicamente vai, mano, me setar aqui os bagulho bão. Eu acho que é assim que funciona, tá ligado? Eu acho que é assim. Vou setar aqui, ó. Ó, seu modo de jogo foi atrasado para criativo. Setar aqui, mano. Uma XPzinha, mano, ó. Grand Line, mano. Eu já cheguei aqui no nível de Grand Line, mano. Shinsekai, Novo Mundo. Vai, 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 vai. Me dá XP. Me dá XP. Não paro, não paro, não paro, fio. Tá, eu acho que agora aqui eu já devo, talvez, estar setado muito bem, mano. Ó, novato no Novo Mundo. Deixa eu ver se meu rank aqui vai subindo. Mano, eu tô aqui de novatos no Novo Mundo, mano. Eu quero subir de rank. Deixa eu ver se tem alguma coisa que tem a ver com subir de rank, mano. Porque eu não quero ser novato, não, mano. Eu quero ser zika. Prova de vitória sobre o Uncle Kaido. Deixa eu pegar isso aqui. Calma. Prova de vitória sobre o Uncle Shanks, piratas. Prova de... Mas deixa eu pegar isso aqui. Será que eu vi rede de piratas? Toma. Não. Tá, criativo. Mano, isso aqui não tá servindo muito pra nada, não, velho. Como é que eu straculo pro meu rank aqui? Eu não tenho a menor ideia, na verdade. Porque eu sou ainda novato no Novo Mundo, mano. É meio crime, né? Mas, ó, eu tenho que... Jaya! Será que sou... Nem ferrando, será? Não. Sim! Nossa, sim! Se eu usar spawn, eu achei que não ia acontecer, mano. Olha que foda. A gente spawnou Jaya com Skype. Pelo... Paguei muito pau. Mano do céu, que foda! Mano, que foda, velho. Nossa, mano, essa addon aqui é... É sem limite, mano. Eu juro, rapaziada, mano. Fale o que quiser, mas essa addon aqui, ela é sem limite, mano. Tem uma fucking Jaya enorme aqui. Eu tô subindo até lá, mano. Vamos lá, vamos encontrar ali. Cara, assim, muita, muita coisa mesmo, né, sadon? E, velho, eu tô muito hypado com coisas de One Piece. A testa tá tendo a série One Piece X no canal. Eu tô vendo muito episódio de One Piece por dia, muito mesmo, mano. Tô terminando a Holy Cake, pra quem não sabe. E, mano, on fire, velho. A addonzinha aqui ainda me animou mais ainda, mano. Um dia eu faço uma minissérie dessa addon. Ou da One Piece, mano, que elas são muito boas. E olha que foda que é Jaya, mano. Cadê o Enel? Tô vendo que aqui tá, tipo, marcado com o Enel até esparado, mas eu não tô vendo ele, não. Ah, tá aqui. Ah, que o Enel, mano. Que foda, velho. Nossa, que da hora, mano. Eu não consegui bater nele porque eu não tenho haki. Mano, simplesmente sensacional. Eu gosto muito das addons quando elas adicionam construção, mano. Sério. Eu acho que fica muito foda, mano. Muito foda mesmo. Eu vou querer ver lá também depois o Gear 4, mano. Tá ligado? Eu vi que aqui tem barco também. Nossa, velho. Por isso, eles mudaram bastante que o Gear 4, mano. Eu vou querer pegar aqui depois. Eu tenho que comer alguma, velho. Mas deixa eu ver aqui se tem mais casa, mais coisa. Ó, tem casaco aqui também. Tem chapéu do sábado. Deixa eu colocar o chapéu do sábado. Olha que bonitinho, mano. Olha o modelinho que fiel. Mas tá, vamos lá. Deixa eu me jogar aqui, mano, enquanto eu tô caindo. Aproveitar aqui que eu vi que tinha algum Sunny e um Merry pra pegar. E eu tô querendo muito ver, mano. Ah, eu vou aproveitar que eu também comi a fruta do Kaidu depois pra ver. Tem a fruta do Brook. Mano, tem muita coisa pra ver aqui. Obviamente não vai dar pra ver tudo porque tem muita coisa. Mas vamos lá, mano. Eu tinha visto aqui, mano, o Merry. E aqui a gente tem várias versões do Sunny, mano. Thousand Sunny, New Battle. Nossa, o que que é isso aqui? Bear, Polar Bear, Lion, Tiger. Mano, o que que é isso aqui, cara? Deixa eu pegar aqui também. Lionel. Mano, o que que é isso aqui? Moon, Sears, Sunflower. Deixa eu usar aqui, ó. Calma. A gente tem aqui o navio pirata normal. Tá, da hora. A gente tem aqui... Calma aí, gente. Deixa eu botar M7. A gente tem aqui o Merry. Deixa eu ver o Merry. Foda, foda, foda. Muito bonitinho. Muito bem feito também, né, mano? Aqui os bagulhinhos. E aqui a gente tem o Sunny, mano. Essa versão aqui do Sunny que tá esquisita, mano. Tá, até então parece um Sunny bem normal. Ó, tá a rapaziada. Nossa, que foda, mano. Tá todo mundo, véi. Tá a Nami, o Usopp, o Brook. Tem também o Chopper. Ó o Chopper, que fofinho, mano. Olha que fofinho o Chopper. Tem aqui também em cima. Tem o Jinbe aqui em cima que eu vi, ó. O Jinbe, nossa, olha que foda o Jinbe, mano. Gigantão. Cadê o Ruffy, véi? Cadê o Luffy? Cadê, cadê, cadê? O Luffy, o Zoro, o Sanji. Deixa eu ver. Será que o Sanji tá na cozinha? Ou a Robin? O Frank também. Não tô vendo eles, mano. Ah, a Robin tá aqui. Oi, Robin. Cadê? Cadê o resto, mano? Será que tá aqui na cozinha, mano? Calma. Cozinha aqui, né? Aham. Não, o Sanji não tá aqui na cozinha, não. Achei que o Sanji já tá aqui. Cadê o Sanji? Nossa, véi. Opa, aqui tem o Frank e o Luffy, mano. Achei que o Luffy já tá, tipo, aqui na proa do bagulho, quando ele sempre fica, tá ligado? Mas tá aqui, não. Ah, achei. Tá aqui mesmo. Aqui, Luffy. Oi, Lufão. Falta só quem? Falta só o Zoro, mano. O Zoro é o único que eu não vi ainda. O Zop. Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? Não sei. Nossa, mas que foda por ele andar no Sanji. Mano, na moral, véi. Esse cara que foi o Sanji aqui é muito brabo, véi. Acho que foi um cara só, mano. E ela é muito da hora, véi. Mas tá, deixa eu sair daqui. Calma, sai. E agora eu quero comer aqui uma fruta, mano. Eu vou comer a goma. Calma, goma. Como é que tá a fruta aqui, mano? Calma, mano. Ai, cadê as frutas? As frutas eu sei que elas ficam aqui embaixo, mano. Cadê? Aqui. Cadê a goma? Ah, estão todas já com uma no Mi, mano. Nossa, que pegado, véi. Tá, essa aqui é a goma. Deixa eu comer aqui, então. Comi? Tá, ganhei aqui as minhas habilidades. Não ganhei tudo, véi. Tem que pegar o resto depois. Deixa eu testar aqui, então. Nossa, eu tô grossão agora. Minha skin grossou. A gente tem aqui o goma, goma no pistol. Deixa eu usar aqui. Ó, que legal, mano. Ó, animaçãozinha. Tom, tom, tom. Nossa, que legal. A gente tem aqui o Gatling Gun. Calma. Que foda, mano. Olha isso aqui. E a gente tem aqui o goma, goma no Oroki. Mano, mentira. Nossa, tá muito foda, véi. Porque ela tá muito realista, mano. Ó, Oroki chega e a gente pega e puxa. Pou. Isso joga pra frente. Mano, que foda, velho. Eu não sabia. Ó. Pou. Mano, tá muito da hora, véi. Mas tá. Nossa, vamos seguir o second aqui, véi. Que da hora, mano. Acho que eu ativei o third aqui também agora sem querer. Que já foi pro four. Deixa eu achar o pistol aqui. Mano, mas tá bem normal. Deixa eu tentar aqui o four. Snake, man. Não. Calma. Second. Aí, ó. Tá. Tô no second. Deixa eu tentar aqui o goma, goma no pistol. Hum. Não tá o Jato Pistol. Hum. 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 Esquisito. Gear third. Ah, o gear third tava funcionando. Ó, gear third. Que foda, mano. Vem, 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 vem. Toma, socão. Toma. Oi. Gear third. Nossa, que da hora, mano. Se eu socar pra baixo aqui parece que ele quebra uns blocos, talvez. Tá. Eu vou tentar trocar aqui de gear também. Gear four. Será que dá? Deixa eu tentar ativar o second aqui então. Calma. Calma. Gear. Secondo. Vai, 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 vai. Aí, véi. Tem que segurar, mano. Ó, vai. Jato Pistol agora. Tipo um... Nossa, que legal, véi. Aqui, ó. O pistol rocket. Calma. Ah, não. Não funciona. Aqui a gente tem o Jato Gatling Gun. Calma. Ah, não deu. Ó. Ó, que da hora, mano. Aqui a gente tem também o parar, o gear second e o headhawk, mano. Ó. Pow. Que da hora, velho. Eu queria saber ativar aqui o gear four, mano. Mas eu não consigo ativar o gear four. É, deixa eu tentar prender aqui o haki, mano. Deixa eu tentar prender aqui o busso choco no haki. Aqui a gente choco aqui também. Ó, busso choco no haki. Tá. Ó. Ah, tá. Beleza. Agora aqui na teoria eu liberei. Liberei o haki. Agora eu vou tentar usar aqui o gear four, mano. Calma. Gear four. Vai funcionar. Eu quero ver o gear four. Por favor, deixa eu ver o gear four. Não consigo ver o gear four. Não consigo usar o gear four, mano. Eu quero saber por que que eu não consigo. Esse item, mano, ué. Não sei usar, mano. Mas eu sei que tem aqui as habilidades do gear four, mano. Aqui a gente tem snake main bound, mano. Cara, eu não sei se eu tenho que transformar primeiro no bound man pra poder partir pro snake main, velho. Ah, não. Mas já tá aqui no bound man. Ó, não consigo transformar, cara. Ó, acho que agora eu rolei topo snake main. Ó, não consigo. Não viro o gear four. Será que tem algum jeito de ativar o haki? Cara, eu não sei. Eu vou descer aqui e ver se eu acho as habilidades do gear four, cara, pra gente tomar uma noçãozinha. Calma, cadê? Ó, tá tudo aqui, ó, mano. Tem aqui o curvelinho, que é do snake main. Deixa eu ver se eu consigo fazer a animação dele aqui. Não, não funciona. Ah, funcionou, funcionou, funcionou. Tá, mas parece que eu tinha ativado até um haki ali, mano, por um segundo. Tá, parece que eu tô com um haki ativo, ó. Deixa eu conseguir ativar aqui o gear... Ah, foi! Snake main, mano. Ó, fica com a minha cabeça aqui. Olha que da hora. Olha que da hora. Nossa senhora, mano. Mas tá. Vamos aqui o curvelinho. Ó, ó, toma. Acho que tem aqui agora também o black mamba, que toma. Nossa senhora, véi. Olha isso aqui, que da hora. Nossa, que legal, véi. Ó. Nossa senhora, olha aqui o range também da habilidade. Muito roubado, mano. Muito roubado, tá. Vem cá, vem. Toma. Toma. Eu queria aqui trocar pro... Pro bound man, mano. Calma. Gear four. Ah, não consigo trocar pro bound man. Calma, parar. Não. Nossa, não consigo parar o gear four agora, mano. Eu tô... Aí, parei. Nossa, que da hora, mano. Ó, agora tem o tempo na minha tela. Provavelmente é o tempo do gear four, se pá. Nossa, mas é bastante tempo pra usar de novo. Mas tá, mano. Muito, muito foda mesmo, cara. Cara, a gente tem que um... O que que é isso aqui? Acelerar. Não sei. Vou dropar aqui. Eu queria, mano, testar agora a fruta do Kaido, mano. Porque eu achei ela muito foda. Deixa eu usar aqui. Cadê? Nossa, mas tem muita fruta aqui, mano. Tem a fruta da Robin, que eu acho que ela é nova, se pá, hein. A fruta da... Nossa, aqui. Ó, já pode parar nas costas. Olha que da hora. Eu acho que a da Robin, se pá, aqui é nova. Eu queria testar uma nova. É que eu acho que a do Kaido mudou. Então eu queria ver as novas coisas da do Kaido. A do Kaido, eu acho que... Calma aí, deixa eu procurar aqui. Eu acho que era essa aqui, ó. Deixa eu comer ela aqui, então. Acho que é essa aqui mesmo, mano. Calma. Come, 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 come. É isso aqui mesmo. Dragão perfeito. Deixa eu ver. Ah, acho que deu uma mudada assim, mano. Acho que deu uma mudada assim de forma do dragão. Aqui, ó. Posso jogar o... A baforada aqui. E acho que deu uma mudadinha mesmo. Tá, maneiro. Maneiro, 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 maneiro. Ó, mudou do dragão aqui. Acho que tá realmente mais bonito do que da última vez. Eu queria também a fruta da Big Mom, velho. Eu acho ela muito foda, cara. Poder spawnar os homies e pá. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que o ruim é que eu não vou saber qual que é a da Big Mom, mano. Tipo, só de olhar, tá ligado? Será que é essa aqui? Mano, tem uma esquisita aqui também. Eu vou pegar. Cara, tem uma fruta que eu não vi antes, mano. Provavelmente a nova dada eu vou pegar, mano. Deixa eu comer essa aqui primeiro. Qual que é essa aqui, velho? Mano, o que é isso aqui, velho? Acuna... De quem que é essa, velho? Sério, de quem que é isso aqui? Nossa, nem ideia. Deixa eu tentar comer outra aqui, mano. É que eu acho que eu tô... Nossa, peguei a suna, velho. Calma, vamos lá. Calma. Nossa senhora! O que é isso aqui? Baruham. Como é que é? Baruham. Não consigo usar. Ah, consegui sim. Parece que soltou um bagulho nele, mano. Não sei. Acho que tem aqui o ground. Não sei o que faz também. Desert espada. Ó, que maneiro. Ó, a gente tem aqui o tornado. Que louco, mano. A gente tem aqui o suna-suna de voo. Nossa, que bacana. E a gente tem aqui o... Sabaruçu pesado. Uou! Parece tipo um hack do rei até. Bacana, mano. Bacana, bacana. Cara, eu queria muito saber que fruta é essa aqui, mano. Que jossa que é essa aqui? Deixa eu comer. Mano, não tem nada nesse devil fruit, cara. Não tem nada. Não faz nada. Sabe o que é isso aqui, rapaziada? Isso é alguma devil fruit, mano? Ou seja, tipo, sei lá, um bagulho pra remover. Porque não faz nada, mano. Sério. Eu tentei aqui, tô tentando usar, mas não faz nada, 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 nada. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Mano, tem até aqui, velho. O bagulho do cara, mano. Da família do Flaminco, que é aquele cara insuportável da fruta do do muco, velho. Tipo, tem tudo nessa idol, mano. É muito absurdo, velho. Mas tá, o que mais tem aqui, mano? Tá, velho. Tem o Napoleão, mano. Que foda o Napoleão, mano. Será que tem o Zeus? Tem o Zeus e o Prometheus. Olha que da hora. Ó, spawnem os dois. Olha aqui o Zeus e o Prometheus. O de baixo é o Zeus e o de cima é o Prometheus. Que da hora. E tem o Napoleão aqui também, que é esse para da Big Mom, mano. Que foda, velho. Para, para, para de bater no Zeus. Pare. Será que o Zeus ali é meu amigo, velho? Ah, eu queria comer a fruta da Big Mom, mano. Que daí eu acho que eu poderia comandar o Zeus e o Prometheus. Ó, aqui, mano. Tá tendo luta de bicho, velho. Nossa, só tá muito do Flamingo. Do Flamingo versus Barba Negra, mano. E aqui é muito comum nessa idol spawnar muito NPC, tá? Então não surpreenda caso vocês venham, tipo, tá jogando aí e tenham uma família de NPC de seu lado. Mas eu queria muito comer a fruta da Big Mom, velho. A questão é que eu não lembro qual que é ela, cara. Será que é uma fruta rosa aqui, genérica, mano? Podia ser, né? Acho que faz sentido. Ah, não. Acho que eu vou poder remover a Comandami e isso aqui, cara. Calma. Deixa eu comer. Comi, resetei a Comandami. Agora eu vou comer essa aqui. Ela? Ah, não. Essa aqui é a Hananhananomi. Que foda, mano. A sancinha da Hananhananomi. Ah, mano. É que da hora, velho. Caraca, gostei. Gostei demais disso aqui. Gostei demais disso aqui. A gente tem mais habilidade chique. A Sem Flour Wings Spider-Net. Gigantesco Mano, que é a mão gigante. E Quervo Flare. Mano, que da hora, velho. Esse poder aqui da Robin. Mano, vocês poderiam parar de me teleportar aqui, seu fia da mãe? Mano, toma. Nossa, não. Não quero trocar nada, não. Calma. Toma. Mano, usei ali. Alguém foi de base. Alguém ali foi de base. Deixa eu tentar aqui usar o Coelho pra Flor. Calma. Toma. Oxi. Ah, eu faço um clone. Domar Coelho pra Flor. Domei. Ah, ele virou meu brother. Toma. Aí ele baixa um Dolph pra mim? Não sei. Você tem que pegar aqui o Gigantesco Mano. Ah... Não sei. Tá. Legal, legal, legal. Mas eu não quero ela não, mano. Eu quero a fruta da Big Mom, velho. Isso que eu não lembro qual que é a fruta da Big Mom. Vou tentar comer essa aqui. Deixa eu ver quem que vem. O que é isso? Ah, é a Noronoro lá do Foxy. Mano, ele vende aqui a Comanomi por doce raro, mano. Que diabo que esse doce raro aqui faz aí? Será que é aqueles doces esquisitos lá, mano? Não sei. Mas esse Norobin aqui é o do Foxy, mano. Tipo, deixa a galera meio lenta, assim. Tá ligado? Nossa, mas tá igualzinho, mano. O cara fez muito bem. Mas tá. A questão é que... Mano, eu não sei qual que é o modelo da fruta da Big Mom. E a qual eu quero testar aqui, mano. O bom que eu já testei alta surta aí no processo. Mano, tem o abacaxi aqui. Eu quero testar o abacaxi. Eu quero testar esse aqui também, velho. Acho que essa aqui é a Warawara no Mi, no caso. Então... Ah, acho que é essa aqui. Tá, eu acho que é essa aqui. Definitivamente deve ser. É, essa mesmo. Aqui a gente tem Sopocos, que basicamente ela pergunta lá, mano. Que é tipo... É... Live or life, tá ligado? Aí ela pergunta se o cara quer ficar ou se ele quer tomar ponto de vida dele. Tipo, tempo de vida. Ó, Sopocos. Life or treat aqui. Mano, que da hora, velho. Eu tomo tempo de vida da rapaziada. Daí aqui também... Eu posso aqui fazer o quê? Summonar a minha soul. E com a minha soul, eu posso dar a minha soul pra alguma coisa. Provavelmente pra formar um home, né? Cara, tá. O que que eu posso usar aqui pra... Será que se eu dar pra uma árvore, eu crio um home? Mano, eu quero muito testar. Porque se funcionar, vai ser muito foda. Calma. Deixa eu vir aqui, tirar isso aqui. Eu quero procurar aqui uma... Calma. Carvalho. Calma. Carvalho. Farinha de osso. Deixa eu fazer esse... Mano, se funcionar é assim. Mano, eu vou gritar se funcionar, velho. Juro. Calma. Ah, não é assim que funciona. Como é que funciona então, mano? Porque daí eu posso, tipo, criar a minha alma. Eu uso ela pra craft, será? Tipo, pros Zeus e pro Prometheus? Deixa eu pegar aqui os Zeus e o Prometheus. Zeus e o Prometheus aqui. Não sei se eles mudam alguma coisa aqui na minha mão. Calma. Ai, não fiz isso. Aí, pronto. Deixa eu usar aqui agora. Plau. Posso comandar aqui agora? Não sei. É esquisito tentar usar eles, mano. Deixa eu tentar dar a minha alma aqui pra eles. Calma. Ó, parece que algum deles pegou aqui. Calma. Criei. Eu não sei. Deixa eu tentar pegar. Aqui, ó. Minha alma. Calma, ó. Minha alma aqui. Zeus, Prometheus. Não sei, mano. Eu não tô entendendo como é que usa aqui a... A fruta da Big Mona assado. Mas, enfim. Vamos lá. Deixa eu usar aqui o bagulho de remover fruta. Porque agora eu quero comer aqui esse abacaxi, mano. Que eu não sei que é isso aqui, não. Deixa eu comer aqui. Oxi. Obtém item do mar. O que é isso aqui? Oxi. O que é isso aqui, velho? O que é do mar? Do mar o quê? Eu posso do mar os bichos? É isso aqui? Entendi também. Bruta esquisita, mano. Mas, enfim, rapaziada. Essa dona aqui tem muita coisa, velho. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série da Amazônia pra frente. Porque tem muita coisa mesmo pra ver. Então, provavelmente, só dá pra ver tudo em uma série. E deve ser muito... Mano, deve ser muito foda. Porque tem muita coisa pra fazer mesmo. Então, rapaziada. Então, basicamente é isso. O vídeo já ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Link dado aí na descrição. Valeu, falou e tchau. Fui.